Oi pessoal, meu nome é Otávio Maciel, sou aluno de fotografia aqui do Centro Europeu. Eu já trabalhava com fotografia como hobby e decidi procurar o curso para ter uma metodologia de estudo, seguir um método de estudo para tentar transformar o que antes era um hobby numa profissão para o futuro. Eu sempre tive vontade de estudar aqui no Centro Europeu, eu gosto muito de fotografia de moda e o que eu acho legal aqui no curso é porque você tem oportunidade de ter aula com profissionais que estão atuando no mercado, profissionais que já tem uma bagagem de experiência para te passar, além do conhecimento teórico, um pouco mais da prática e da vivência que eles têm na fotografia atualmente no mercado de trabalho. E isso é muito enriquecedor para quem está começando, para quem tem o desejo de seguir uma carreira profissional e também para quem quer só usar a fotografia mais como hobby mesmo, já tem uma ideia de como é o mercado caso queira transformar o hobby numa profissão. Eu sou Otávio Maciel, aluno de fotografia do Centro Europeu e recomendo muito para você que gosta de fotografia, venha estudar no Centro Europeu para ter uma experiência melhor com a arte. Obrigado. Obrigado.